e eu tenho que bater na minha mãe para provar que eu mereço ser comandante da parada entendi e a uma região calma aí eu deixo eu vou pegar aqui E aí o pai eu hein e aí eu sou era isso eu achei que meu Oi gente e era aí e onde fica o menos não tem opções não velho e amanhã está meio zoado aqui velho E aí a mesma né que tá meio zoada cara o caralho ela não tá deixando tá nem um aéreo nela e é isso tá mudou de agarrar velho e mudou de agarrar velho e agora é no L1 que agarra e o defende é no o caramba e esses pontos maneiras aí que ela tá ela não tá me dando o velho ela não pega nesse ponto da hora velho e de lado a estima da postura E aí Oi Oi peraí ué Ah não pode dar para frente no modo história não né e a porrada vai comer e agora vai comer e o mano ele ficou parada ali ele me deixou estranho E aí o caralho e a frente para trás dar o tiro e o L os dois de cima tá funcionando mano e o cara tá defendendo meu tiro tudo só e olha aí começa a depender tudo eu gostava era do Nightwolf tem ele também aqui né acho que ele tá corrompido também o cara o cara o que dá um especial nesse aqui mano o movimento especial e a gente para trás de o aparente não eu quero saber como que a gente para trás e praticamente todos os mas eu quero saber o especial cara e a palha de frente e clássico eu achei o talent e é e aqui ó tá o blog isso aqui não tá funcionando e vai com seu caso aí com outra aqui ó para frente tá a mãe e o mano cabalho também roubada em casa e ó toma e a passo e é e vamos ver aqui se eu vou dar conta de bater nessa aqui tá nela sempre vem tá com a cara do pai dela velho E aí tá o cara eu quero eu quero aprender a dar esses esses combos aí que tá me batendo no combo aí e falar velho o bracinho da 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 mulher curto tá ligado E aí e não ouvido machuca pô e isso ainda me localizando a vocês é muito doido e da madruga regaça eu como fuda que é diferente às vezes eu acordo cedo aí eu vejo lá se o pau tá quebrando aqui é um lime e a alma dona e a tomei e aí sei que eu tô tentando aprender a fazer né que até agora eu não entendi como é que faz E aí e como é que dá especial velho o ó vou lutar contra ele velho agora eu vou passar a perta hein e falar meu braço é preto que é curto E aí eu vou lá E aí Eita E aí tá bom ali cara tô achando que sempre tá bem mole mas daqui a pouco fica difícil aí o jogo já começa a dar aquela pelada de leve o braço dela é curto tem que bater no cara de muito perto Oi pai ai e o velho eu tento fazer a parada ali tá falando apertar o o RT o negócio não faz nada eu não tô entendendo tá